Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemático Teca. Nesse vídeo, vou aqui resolver algumas equações do segundo grau, certo? Através da fórmula de básica, certo? Então, vamos encontrar as raízes no conjunto dos números reais, beleza? Então, se você tem interesse, vem comigo, olha só, vamos lá. Então, coleguinha, temos aqui o item A. Olha só, no item A, vou fazer aqui, desse lado, temos x² mais 12x mais 36 igual a zero. Ora, coleguinha! Bom, inicialmente, vamos aqui ver quem é o A. O A é o coeficiente de x². Aqui, como não tem nada aqui na frente, é porque o coeficiente é 1, isso mesmo. Então, o A é igual a 1. O B é igual ao coeficiente de x, então, 12 aqui. E o C é o termo independente de x, certinho? Vamos aqui, vamos encontrar o valor de Δ. Δ é igual a B² menos 4 vezes A vezes C, beleza? Vamos substituir esses valores aqui. Δ é igual a B². Quem é B? B é igual a 12. 12² menos 4 vezes A, que é 1, né? Vezes C, que é 36. Δ é igual a 12², 144. Certinho? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 36. Vamos fazer aqui do ladinho. 36 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Coloco 4 e vai 2. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. Com isso, 36 vezes 4 é igual a 144. Então, coloco aqui, 144. Então, temos que Δ é igual a 144 menos 144, que é igual a zero. Encontramos o valor de Δ, beleza? Ora, coleguinha. Aqui, ó, a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, x é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de Δ sobre 2 vezes A. Vamos substituir esses valores aqui, ó. Então, x é igual a menos B, B é 12. Então, fica aqui, ó, menos 12, mais ou menos a raiz quadrada de Δ. Δ é zero, então, a raiz quadrada de zero sobre 2 vezes A. A é 1. Com isso, temos que x é igual a menos 12 sobre, né, que raiz quadrada de zero é zero, não é nada. Então, aqui, ó, no numerador ficou apenas o menos 12. E aqui no denominador, 2 vezes 1, 2. Com isso, temos que x é igual a menos 12 dividido por 2, que é igual a menos 6, certinho? Com isso, temos que o conjunto solução é menos 6. Tranquilo? Compreendido? Belezinha. Item B. No item B, temos, ó, 6x² menos x menos 1 igual a zero. Temos que A é igual a 6, né, que é o coeficiente de x². B é igual a menos 1, que é o coeficiente de x. E c é o termo independente de x, termo que não tem um x. Então, temos aqui, ó, também menos 1. O valor de Δ, vamos aqui, ó. A formulazinha é B² menos 4 vezes A vezes C. Δ é igual a B². B é igual a menos 1. Então, B² vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 6, vezes C, que é igual a menos 1. Δ é igual. Temos aqui, ó, menos 1 ao quadrado. Temos na base um número negativo elevado ao expoente par. Com isso, vai ser positivo, beleza? Menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. Aqui, ó, temos menos com menos, mais, mais, 4 vezes 6, 24. 4, 24 vezes 1, 24. Δ é igual a 1 mais 24, 25. Encontramos aqui, ó, o valor de Δ igual a 25. Vamos aqui à fórmula de Bhaskara. x é igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de Δ sobre 2 vezes A. x é igual a menos B. B é menos 1. Então, vai ficar aqui, ó, o menos da fórmula, o menos 1, certo? Menos o menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de Δ. Δ é 25. Então, fica aqui, ó, a raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes A, que é 6, né? Então, 2 vezes 6. Bom, menos o menos 1, menos com menos, mais, então fica aqui, ó, 1 positivo, mais o menos, raiz quadrada de 25, 5, sobre 2 vezes 6, 12. Daqui temos que x, uma linha, é igual a 1 mais 5 sobre 12, 1 mais 5, 6, 6 sobre 12. Aqui podemos simplificar, fica 1 meio, certo? x, duas linhas, é igual a 1 menos 5 sobre 12. 1 menos 5, menos 4 sobre 12. Simplificando aqui, ó, fica menos 1 terço. Beleza? Com isso, ó, temos que o conjunto solução, vou colocar aqui, ó, o conjunto solução é menos 1 terço e 1 meio. Beleza? Tranquilo? Então, o item B finalizado. Vamos ao item C. No item C, temos aqui, ó, 9x² mais 2x mais 1 igual a zero. Vamos ver aqui, ó, A é igual ao coeficiente de x². Temos aqui, ó, 9, B é o coeficiente de x, temos aqui 2. E C é o termo independente de x, temos aqui, ó, 1. Pronto. Agora, vamos encontrar aqui, ó, o valor de Δ. Δ, a fórmulazinha é B² menos 4 vezes A, vezes C. Δ é igual a B². B², B é 2. Então, fica 2² menos 4 vezes A, que é 9, vezes C, que é 1. Δ é igual a 2² menos 4 vezes 9, vezes 36. Com isso, temos, ó, que o valor de Δ é igual a menos 32. Temos aqui, ó, que o valor de Δ deu um valor negativo. Como Δ é menor do que zero, A equação não tem raízes reais. Logo, o conjunto solução é vazio. Beleza? Compreendido aí no item C? Então, sempre quando o Δ for um número menor do que zero, não existem raízes reais para a equação. Agora, vamos ao item D. No item D, temos aqui, ó, 3x² menos 7x mais 2 igual a zero. Ora, coleguinha, quem é A? A é igual a 3. B é igual a menos 7, que é o coeficiente de x. E C, que é o termo independente de x, é igual a 2. Vamos calcular o valor de Δ. Δ é igual a B² menos 4 vezes A, vezes C. Com isso, Δ vai ser igual, ó. Temos aqui, ó, B². B é menos 7. Então, fica aqui, ó, menos 7² menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 2. Δ é igual a menos 7². menos 7², é menos 7 vezes menos 7. Menos com menos, mais. Então, aqui vai ficar positivo. 7², 49. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Δ é igual a 49 menos 24, 25. Então, o valor de Δ é igual a 25. Certo? Agora, a fórmula de básica aqui, ó. x é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de Δ sobre 2 vezes A. Ora, coleguinha. x é igual a menos B. B é menos 7. Então, fica aqui, ó, menos o menos 7. Mais ou menos a raiz quadrada de Δ. Δ é 25. sobre 2 vezes A. A é igual a 3. Então, 2 vezes 3. Isso aqui é igual. Menos ou menos 7. Menos com menos, mais. Então, aqui fica positivo. 7 mais ou menos raiz quadrada de 25. E isso, 5 sobre 2 vezes 3, 6. Daqui temos, ó, que x' é igual a 7 mais 5 sobre 6. 7 mais 5, 12 sobre 6. 12 sobre 6, 12 dividido por 6, 2. E x' é igual a 7 menos 5 sobre 6. 7 menos 5, 2 sobre 6. Simplificando aqui, ó, fica 1 terço. Com isso, temos que o conjunto solução é 1 terço e 2. Beleza? Item E. No item E, temos a seguinte equação. 25x² menos 10x mais 1 igual a zero. A é igual a 25, que é o coeficiente de x². B, que é o coeficiente de x, é menos 10. E c, o termo independente de x, é igual a 1. O valor de delta. Vamos calcular aqui, ó. Vamos primeiro colocar a fórmulazinha, ó. Que é b² menos 4ac. Delta é igual. Vamos substituir os valores. Isso mesmo. Temos aqui, ó, b². b é menos 10. Então, vai ficar aqui, ó, menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes a. a é igual a 25. Então, coloca aqui, ó. 25 vezes o c. c é igual a 1. Beleza? Delta é igual. menos 10 ao quadrado. Menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. Menos com menos, mais. Então, aqui fica 100 positivo. Beleza? Menos 4 vezes 25. 100. delta é igual a 100 menos 100, 0. Ora, coleguinha. Sempre quando o valor de delta é igual a 0, temos apenas uma raiz real. Olha só. Temos aqui, ó. x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. x é igual a menos b. b é menos 10. Então, fica aqui, ó. Menos o menos 10. mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é 0. Então, a raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes a. a é igual a 25. Então, 2 vezes 25. Aqui é igual, ó. Menos o menos 10. Menos com menos, mais. Então, fica aqui, ó. 10 positivo. Mais ou menos, né? Raiz quadrada de 0 é 0. Então, aqui no numerador fica apenas o 10. E no denominador temos 2 vezes 25. 2 vezes 25, 50. Simplificando aqui, ó. Fica 1 quinto. Beleza? Então, temos que o conjunto solução é 1 quinto. Beleza? Compreendido? Então, é isso aí, coleguinha. Finalizamos, né? Espero que tenha compreendido. Continue praticando, que isso é muito importante, certo? Não finaliza aqui. Isso mesmo. Aqui foi só para você, né? Pegar, né? O gászinho, né? Para continuar. Então, aqui foi apenas um pontapé, certo? Para você seguir, né? Nos estudos. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.